Olá, criadores! Hoje eu vim atender mais um pedido e fazer o short size geométrico, que é uma tendência dessa primavera e desse verão. Tire suas medidas e vamos começar a fazer o molde. Para começar o molde, traça uma risca na hora vertical e outra na hora horizontal. Aqui será a nossa cintura, o ponto inicial. Então, do seu ponto inicial, que é a minha cintura, até o meu pequeno quadril, deu 5 centímetros. Então, aqui será o meu pequeno quadril. Vamos riscar. Da minha cintura ao meu quadril, tem 18 centímetros. Então, aqui será o meu quadril. Esse short não pode ser muito comprido, porque depois que você colocar a saia na parte da frente, ela não pode ficar comprida, senão os bicos vão ficar feios. Então, faça um short curto e deixe a saia mais comprida. Então, se aqui vai ser o meu gancho, eu vou deixar uns 5 dedos, ó. Que ele ficar aqui. Vai ficar bem curtinho mesmo. E aqui a gente marca a barra. Aqui no seu quadril, será o seu gancho. A partir daqui, saia 4 centímetros na parte da frente. Então, você vai ser 4 centímetros. Sai desses 4 centímetros, você vai fazer uma curva, vai subir ela, e na parte de baixo, você vai descer. Então, vamos fazer agora a circunferência. A minha cintura é 66 centímetros, dividido por 4, vai dar 16,5. Como eu quero um shortinho mais largo, então, eu vou deixar todas as minhas medidas, 1 centímetro a mais. Aqui. O meu pequeno quadril, ele é 80, dividido por 4, vai dar 20. Eu vou deixar 21. O meu quadril é 90. Dividido por 4, vai dar 22,5. Vou deixar 23 centímetros. Então, vamos ligar. Para fazer o molde da parte de trás, vamos utilizar o molde da parte da frente. Então, marque a linha na vertical e as linhas da circunferência na horizontal, que é a cintura, pequeno quadril, quadril e o comprimento total. Vamos entrar 5 centímetros, porque o molde irá se deslocar. 5 centímetros. E subir 3 centímetros. Lembrando que a cintura continua a mesma. Então, eu deixei 17 na parte da frente, vou deixar 17 na parte de trás. Vou marcar aqui. Podemos tirar. Então, nós vamos passar aqui a linha da vertical e as linhas da horizontal. Quadril. Pequeno quadril. E a cintura. Então, agora você vai conferir, vai colocar as mesmas medidas que você colocou na frente, e você colocar na parte de trás. Então, confira a cintura. Tem o mesmo tanto. Lembrando que ela se deslocou 5 centímetros para trás. E aqui no gancho, na parte da frente, nós saímos 4 centímetros. Na parte de trás, nós vamos sair a unidade do seu quadril. Eu tenho 90 centímetros de quadril, vou sair 9 centímetros. Aqui, ó. Fazendo essa curva que é o seu gancho. E na parte de trás, nós vamos... Aqui embaixo, nós vamos fazer isso. Então, conferindo. Pequeno quadril, 21 centímetros. Quadril, 23 centímetros na frente. Na parte de trás, eu vou colocar 24 centímetros. Lembrando que a parte de trás é maior, você pode colocar 1 centímetro, 2 centímetros. Vamos ver aqui. Para fazer a saia, nós vamos usar a metade das suas medidas. Então, que nem o meu Deus, 74 de cintura, eu vou usar 37. Deu 80 de pequeno quadril, eu vou usar 40. Deu 90 de quadril, eu vou usar 45. Você vai usar todas as metades da sua medida. Então, traça uma linha da vertical. E uma do seu ponto inicial. E será a sua cintura. Depois, você vai marcar a altura das suas circunferências. Que a minha deu 5 centímetros abaixo. O meu pequeno quadril. O meu quadril. E aqui o comprimento total. O comprimento total da saia. Pode ser na mesma altura do short. Ou 1 centímetro mais comprida. Até tampar o short. Nunca mais curta. O meu quadril aqui. Dá 45. E aqui é a barra do comprimento total. Vamos ligar. Aqui na cintura, você não pode deixá-la reta. Porque senão, na hora de encaixar no cosmo, vai ficar franzido. Vai embolar. Então, abaixe 1 centímetro aqui. E faça essa curva aqui. Uma curva. Vai fazer toda a diferença na hora que você colocar o cosmo. Vai escolher um lado. E vai colocar o bico. Aqui eu escolhi esse. E você vai colocar bem no meio. E faz outro. E vai ligar aqui. Aí é só o tapão. Então, você vai cortar duas partes da frente. Duas partes de trás. E duas partes da saia. Pra depois ela ficar com os dois bicos. Vamos colocar um zíper invisível na lateral. Por isso que eu não deixei aquela aba aqui pra colocar o zíper. Irei confeccionar esse short de saia. É só vocês acompanharem a nossa página no Facebook. A alunação dos bloggers. E aqui também no canal. Logo, logo teremos novidades. Beijo e beijado, criadores. Se você gostou desse vídeo, clique aí em gostei. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.